O que libera a negra O que libera a negra, vem Pedir pra lá Mais um recado, o meu sucesso da pílula de vocês Pra vir ninguém, não Tô caminhando pros braços Vão voando com os braços O que libera a negra, vem O que libera a negra, vem O que libera a negra, vem Eu espero no ar Eu espero no ar Oh tchau ... O que libera a negra, vem Vou meらar a negra, vem Vou meらar a negra, vem Eu vou motivar a negra , vou motivar Música Música Eu vou te dar um beijo, eu vou te dar mais um, mais um Música 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 Música